E aí, YouTube espectadores, tudo bem? Essa é a parte 4 do tutorial de Terra Firma Craft. Na parte anterior eu ensinei como é que se faz uma forja e manter ela funcionando. Ela agora tá morrendo a minha aqui, beleza? Eu ensinei como é que se faz esse sistema aqui bem grande, que ele processa minérias com mais facilidade. E eu ensinei também como se faz chisel e esses tipos de bloco. Mas eu esqueci de ensinar um detalhe muito importante. Uma outra forma de você usar o chisel é o seguinte. Digamos que você queira, esteja aqui embaixo, você quer pegar esses blocos, mas você não quer pegar dessa forma que eu tava pegando. Que era envolver tudo e pegar. O que você pode fazer se você tiver um chisel? Você simplesmente clica com o botão direito no bloco. Olha, eu quero esse bloco. Bom, cliquei com o botão direito, ele vai se transformar nesse bloco diferente, que é o verdadeiro Smoothstone, que é a pedra lisa. E eu posso quebrar com a picareta sem problema e ele vai cair direto. Ele não vai cair em formato pedregulho. Entendeu? Então são duas formas de você fazer pedras. Você pode fazer pedras usando o formato pedregulho, desse jeito. E vou usar esse aqui por enquanto. O formato pedregulho e botar o chisel assim, pra você pegar esses tijolinhos. Ou você clica com o botão direito e você pega desse outro jeito. Ou se você ainda preferir, você minera tudo em volta, como eu tinha feito antes, pra pegar o bloco sozinho. Bom, uma coisa que eu quero mostrar nessa parte, é uma coisa que eu expliquei na parte anterior, mas eu não mostrei. Eu não expliquei, eu citei e não mostrei. Que é o seguinte. Terremotos não. Desmoronamentos. Ou avalanches, ou qual for o nome certo, que eu não sei qual é. Mas é Caverns, o nome em inglês. Se for lá, sim, né? Porque muito provavelmente eu tô falando errado. Mas tudo bem. O que acontece é o seguinte. Se você estiver minerando sem problemas, eu vou minerar aqui, em busca de alguma coisa, buscando o fundo, pra ver se acho mais minérios. Vai chegar um momento que pode acontecer coisas ruins. E ela geralmente acontece mais se você estiver cavando assim pelos tetos. Que é, por exemplo, abrindo espaços subterrâneos. Olha, desse jeito que eu tô fazendo. É bem perigoso o que eu tô fazendo. Como isso aconteceu. Isso aqui é um desmoronamento. Fiquei um tempo aqui tentando fazer. Eu finalmente consegui reproduzir. Bom, isso aqui é muito perigoso. Tá vendo? Eu tive sorte de ter sido um pequeno. Eu levei um susto ainda. Não fiz nenhum barulho, mas eu levei um susto. E tá vendo só? Essas coisas são bem perigosas e podem acontecer. Você pode estar minerando e de repente... Um avalanche na sua cabeça. E beleza. Eu vou explicar como é que a gente pode se prevenir de acontecer essas avalanches. Elas geralmente acontecem, eu percebi, quando a gente tá minerando no teto. Mas... Em áreas grandes, assim. Que áreas desprotegidas. Elas têm uma chance de acontecer. Olha, como aconteceu agora de novo. Elas são muito perigosas. Beleza. E beleza. Uma forma bem simples de se proteger disso aqui é o seguinte. Você vai precisar... Não é simples na teoria, né? Mas tudo bem. Você vai precisar de madeira. Eu vou usar pine agora, porque é a única que me lembro. E você vai colocar dessa forma. Coloca duas madeiras aqui e um stone hexa. E você vai fazer vertical support frame. Dessa forma você faz vertical. E dessa forma você faz horizontal. Beleza? Eu vou agora fazer o vertical. Beleza? E também eu vou fazer o horizontal pra mostrar. Como você vai se proteger? Digamos que você queira minerar aqui. Queira fazer uma área grandona aqui, subterrânea. Desse jeito você não vai pra lugar nenhum. Que você vai acabar destruindo a sua área. Vai cair coisa na sua cabeça. E você não vai conseguir minerar nada. Você pode fazer o seguinte. Você vai colocar esses suportes horizontais. E você pode colocar ele no meio assim. Tá vendo? Ou encostar na parede. Tanto faz. Na verdade encostar na parede eu acho que não funciona muito bem não. Mas beleza. Você vai colocar esses suportes horizontais. E vai encostar no teto. Ok. Você vai colocar esses suportes e chegar ele até o teto. Agora essa área aqui ela tá protegida. Só que essa área não tá mais tão boa assim não. Concorda? Porque aqui tem muita... Já foi totalmente destruída. Tá totalmente zoada. E quebrar mais blocos aqui é perigoso. O que eu posso fazer? Eu posso botar meus suportes horizontais assim. Tá vendo? Não aqui na verdade. Eu posso ir colocando. E esses suportes eles vão te proteger de avalanches ou desmoronamentos por 4 blocos. Um único suporte horizontal assim como eu tava antes. Ele protege por 4 blocos de distância. Ou seja, daqui até 1, 2, 3, 4. E pra lá, pra cá também. Pra cá também. E beleza. Você pode estender essa altura. Não. Esse alcance colocando esses suportes horizontais. Dessa forma que eu tava colocando ali. Aí se eu quiser fazer um caminho pra lá, por exemplo. Eu vou colocando os suportes horizontais pra lá. E vou ter um caminho seguro. Protegido de desmoronamentos. Como aconteceu aqui agora. Um outro item bem legal pra quem tiver minerando essas coisas. É um item que a gente faz usando couro. Beleza. Couro e madeira. Não ver suporte frames. Mais madeira. Ok. Com madeira a gente faz assim. Coloca a madeira dessa forma. E couro aqui no meio. E aí a gente vai fazer o billow. Billow é um item que ele fica assoprando. Basicamente. Ele não... Não. Ele coloca no chão. Beleza. Eu não... A forma de usar ele é o seguinte. Você pode colocar ele aqui junto com o seu fireplate. Eu acho que eu posso colocar aqui. Na verdade. E... Ok. Acabei de destruir tudo que tava lá dentro. Eu acho. Vamos ver. Eu acho que você pode colocar aqui. Deixa eu ver. Confirmar. Na wiki dizia que podia. Que podia. Então vamos testar. Eu vou colocar aqui alguns carvões vegetais. E vamos ver. Não. Não é assim que usam. Beleza. Pra usar isso aqui numa fogueira. A gente precisa colocar ele de forma que o lado ativo. Tá vendo só. Onde tem essa bolinha. Fica apontando. E esse lado errado. Ops. Beleza. Agora pra aumentar o nível de fogo. Eu posso colocar aqui. Tá vendo. Ele tá apontando pra cá. E eu posso clicar com o botão direito. Assim ó. Ele vai soprar em cima do fogo. Posso ficar segurando também. Ele vai ficar soprando. E vai consumir mais rápido esse fogo que tá aqui. Bom. Vamos ver. Ele tá aqui nessa forma. Eu vou tentar ficar clicando aqui. Ver se eu consigo subir a temperatura. Tá vendo. Subiu. Isso é uma forma de você conseguir esquentar mais rápido algumas coisas. Ou conseguir derreter minérios mais difíceis. Beleza. Beleza. Você também pode usar aqui. Mas eu não entendi como. E também pode colocar aqui. Mas eu também não entendi como é que coloca nessas duas máquinas. As minhas duas tentativas eu acabei quebrando elas. Beleza. Beleza pessoal. Agora que vocês já sabem fazer tudo isso. Vocês vão provavelmente minerar. E quando estiverem minerando. Vocês vão achar algum metal. Que quando vocês converterem. Vocês transformarem em forma líquida. Vocês vão descobrir que ele se chama. Cobre. Que é copper em inglês. Copper. Então vocês vão precisar fazer o seguinte. Para ir para o próximo nível de evolução. Vocês vão precisar de. Pelo menos dois copper ingotes. Beleza. E vocês vão precisar deles dois quentes. Né. Porque. Você vai fazer o seguinte. Você vai vir no stone hammer. Não. No stone anvil. Tá vendo. Stone anvil. Que é aquela. Aquela formação de pedra. Que a gente improvisa. Beleza. E lembra que eu não usei nenhum desses. Três slots. Nem nenhum. Nem esse slot aqui. É agora que a gente vai usar ele. Para a gente poder evoluir. O que a gente vai fazer. A gente vai colocar o cobre aqui. E o outro aqui. Tá vendo. Só que eles não estão quentes o suficiente. Então não vai acontecer nada. Mas. Tá vendo só. A gente precisa colocar uma coisa aqui. E o que a gente coloca aqui. A gente não vai poder fazer com. Storm hammer. A gente vai precisar fazer. A nova evolução do hammer. Que a gente pode fazer de bismut. Que. A gente pode fazer provavelmente de zinco também. Porque a gente tem zinco por aqui. Ó. De zinco. A gente pode fazer um martelo de zinco. E. Para fazer esse martelo. A gente vai precisar fazer a head. E muito provavelmente. Olha. Vou até deduzir. Muito provavelmente. A marcação. Em making. É assim. Viu. Não é tão difícil. Eu já. Eu deduzi cara. Eu não olhei na wiki. Olha só. Plano de cabeça. De martelo. É isso aqui. Aí você vai fazer isso aqui. E vai fazer daquele jeito que eu ensinei antes. Beleza. Então vamos pular para o hammer. Hammer de zinco. Beleza. Tendo hammer de zinco. O que a gente vai fazer? A gente vai pegar uma pedra. E vai colocar o zinco. Não. O martelo aqui do lado. Só que não servem todas as pedras. Tá vendo? Essa aqui não funciona. Então eu vou tentar essa outra pedra aqui. Olha. E. Beleza. A gente acabou de fazer. Flux. E. É esse aqui que a gente vai precisar colocar ali naquele espaço. Repara que gastou um pouquinho da durabilidade do martelo. Mas tudo bem. Faz parte. E agora a gente vai fazer o seguinte. Vamos tentar. A gente coloca os dois. Copper aqui. Flux desse lado. E o martelo aqui. Só que como eu falei. Ele tá frio. Então. Não vai funcionar. A gente precisa esquentar ele. Com. Em qualquer lugar. Que aceite esquentar. E. Beleza. Agora a gente pode esquentar ele. Beleza. Agora que ele já tá quente o suficiente. Vamos tentar. Vamos colocar ele aqui. Aqui. Martelo aqui. E. Cadê o negócio? Isso aqui aqui. E vamos tentar. Unir. Não. Ainda não foi o suficiente. A gente precisa estar mais quente ainda pra ele. Ok. Vou tentar agora. Com ele super quente. Vamos lá. E. Vamos ver o que vai acontecer. E. Flux aqui. Ok. Já tá muito quente. Mais quente que isso ele derrete. Vamos. Vamos ver agora. Isso aqui. Isso aqui. Isso aqui. Isso aqui. E. Isso aqui. Beleza. Agora sim. Viu. Tem que tá muito quente mesmo. Eu acabei de fazer. Dois coppers ingotes. Dessa forma. Beleza. Unir os dois. E. Você vai precisar de fazer. Vários desses aqui. Então. Vou fazer o seguinte. Vou pegar alguns deles aqui. Tá vendo. Oito logo. E. O que que você vai fazer com isso? Você vai. Vim na mesa de trabalho. Colocar dessa forma. Assim. É bastante. Tá vendo. E você vai fazer. O seu. Copper Envil. Essa aqui. É a evolução. Que você vai precisar. E agora você pode dizer. Adeus a essas pedras. Você não precisa mais delas. Agora você pode simplesmente. Colocar seu Envil. Beleza. Ele tem essa. Essa cara aqui. E quando você clicar com o botão direito. Você vai ver. A interface dele. Inclusive. Se você botar aqui o item. Olha. Ele vai manter o martelo ali. Coisa que o Stone Envil. Não dá pra fazer. Que aquilo era chato. Você vai poder botar o seu plano aqui. E voltar aqui pra cá. Rapidamente. Tá vendo. E você. Pode trabalhar assim. Dessa forma. Digamos que eu queira. Por um acaso. Tentar misturar. Não sei se isso vai dar certo. Mas olha. O item continua lá. Você pode até usar isso aqui. Como inventário. Porque inventário tá tão escasso. Nesse mod né. Que fica tão escasso. Que você pode usar isso como inventário. Pode deixar fluxo aqui. Se eu clicar certo. Pode deixar um fluxo preparado aqui. Entendeu? E é melhor do que aquela. Inclusive. Você vai ter mais facilidade. De fazer minérios. Não. Fazer barras. Usando esse Envil. Do que com aquele. Não. Com o Stone Envil né. E beleza. Além desses Envils. A gente tem o Envil. De vários. Tá vendo. A gente tem o Envil de pedra. De Black Steel. Black e tal. Só que eu vou mostrar agora na tela. O nível da evolução correta. E como você pode ver na tela agora. A gente tem várias evoluções de Envils. Você precisa saber elas. É o seguinte. O Stone Envil. É a primeira. Não. É Tire Zero né. É a evolução Zero. Porque você simplesmente encontra na natureza uma pedra. E você usa ela como Envil. A próxima é o Copper Envil. Que eu acabei de fazer. Depois você vem em Bronze. Ou Bismuth. Ou Black Bronze. Qualquer um desses. Você vai poder fazer Envil. Na verdade tem o Rose Gold também. Que eu pulei. Ok. Esqueci de falar. Depois na próxima. Para a próxima evolução. Você vai precisar do Wolf. Wargy Iron. Que eu não sei ler isso aí. Mas você vai precisar dele. Depois para a próxima. Que é o Tire 4. Você vai precisar de Steel. Depois de Blacksmith. Para o próximo nível. E finalmente para o último nível. Que você não vai ter mais como melhorar. Que ter melhor que aquilo. Você vai precisar de Blue Steel. Ou Red Steel. Bastante coisa né. Mas infelizmente. Você não vai achar isso tudo na Nutresa. Não. Algumas minérias. Você vai ter que craftar. Verdade. Você vai craftar barras. Exatamente. Como é que você vai craftar uma barra? Você pode unir as barras. Como assim? Como você pode ver aqui na minha tela. Na página da Wiki. Do Terra Afirma Craft. Existem muitas combinações minérias. Que você pode fazer. E elas tem evolução. Tá vendo? Os zinigotes. Eles vão de Tire 0. Até a Tire 6. E. Olha só quantas evoluções. A gente pode fazer. Bom. Para a gente fazer essas evoluções. Você pode ver aqui do lado. Que a gente. Para fazer Braz. A gente precisa unir. 3 cobres com 1 zinco. Em uma Stone Anvil. Para a gente fazer. Sterling Silver. Você precisa juntar. 1 cobre com 3 silvers. Em uma Copper Anvil. Para você poder fazer. Rose Gold. Você precisa unir. 1 cobre. Com 3 ouros. Em uma Copper Anvil. Para fazer um ingote. Ou. Em uma Bronze Anvil. Para fazer. Ferramentas. E assim vai. Com todos esses minérios. Aqui dessa lista. Cada um desses minérios. Tem propriedades diferentes. Pontos de fusão. Diferente. Ou seja. Você vai precisar. Descobrir os pontos. Você pode simplesmente. Olhar na Wiki. Porque a Wiki. Vai ser sua melhor amiga. O site da Wiki. Wiki. Terra Afirma Craft. Com. Ele é todo em inglês. Mas vai ser fácil de entender. Você simplesmente vai olhar os itens. Não precisa ficar lendo tudo. Você lê. Olha os itens. Você já. Já percebe logo. O que que você pode. O que que você pode fazer com aquilo. E. Assim. Você vai saber. O ponto de fusão. Por exemplo. O Rose Gold. O Rose Gold. Para. A gente pode fazer. Trabalhando. É. Um shape de Rose Gold. É em um Copper Anvil. E. O nível de calor dele. Tem que estar em Fenty Red. Com. Essas estrelinhas aqui. Para cima. E. O nível de. Derretimento dele. É no. Orange. Beleza. E esse é um exemplo. Que a gente pode olhar. Aqui. A gente pode fazer. Todas essas ferramentas. Usando o Rose Gold Engote. Beleza. E para que você possa fazer tudo isso. Você vai precisar de uma pedra. Que eu vou pegar aqui. Shale. Por exemplo. Shale. Você vai precisar de pedra. E. Colocar dessa forma aqui. Beleza. E você vai fazer. O Metalage Table. Aqui o Metalage Table. Serve para que você possa misturar. Todas essas coisas. E obviamente. Você vai precisar. Que eles estejam quentes. Ou estado líquido. Senão. Não vai conseguir fazer nada. Beleza. Para demonstrar. Que eu esquentei. Todos esses negócios. Aqui. Eles estão todos. Em estado líquido. E. Ok. Eu vou correr para lá. Antes que eles. Que eles solidifiquem. Eu simplesmente. Vou unir todos eles. Eles estão em estado líquido. E eu vou fazer. Quatro. Unshaped bronze. E é assim que a gente faz o bronze. E pessoal. Como essa parte está ficando longa. Na próxima parte. Eu continuo explicando. Tem mais coisas. Para explicar. Sobre a Terra Firma Craft. Ele é um mod bem grande. Como eu disse. Três. Quatro partes. Talvez não dariam. Para explicar tudo. Do Terra Firma Craft. Mas. Pelo menos. Eu acho que eu já cobri. Toda a parte. De metalurgia. Agora vocês sabem. Tudo sobre metalurgia. Do Terra Firma Craft. E é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram. Por favor. Clique em gostei. Adicione os favoritos. Compartilhe. Se ainda não se inscreveu. Se inscreva. E a gente se vê no próximo vídeo. Até mais. Transcrição e Legendas Pedro Negri